Estamos no segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o livre-arbítrio e toquemos em predestinação. Sabe por quê? Porque os dois andam de mãos dadas, mas não é mão de apertar, é como se fosse queda de braço. É predestinação, é livre-arbítrio, às vezes Deus intervém e tira o direito e a liberdade de escolha também da pessoa. Isso acontece? Eu sei que tem alguns casos bíblicos aqui. O Jonas ia fugir, um peixe engoliu e cuspiu de novo. Se ele fosse fugir, eu acredito que ia acontecer de novo. Ou seja, era Deus falando, ei, essa escolha não é tua, essa escolha é eu, eu quero que você faça isso. Vamos falar sobre isso também com ele, que é pastor da comunidade cristã. Novo dia, pastor César Carvalho, pastor, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigado, André, e entrar nessa discussão tão fácil. Nesse meio. Não é tão fácil, né? A gente percebe que, por exemplo, o Wesley e o Itfield, eles tinham pensamentos antagônicos em relação a isso e conviviam com amizade. A gente percebe hoje muita amizade também nesse meio, muita coisa acontecendo. É um tema difícil, é um tema que vai mexer com algumas questões muito particulares de cada um de nós. A experiência vivencial de pessoas que estão aí nos assistindo e que querem descansar na incapacidade de não adiantar fazer escolhas diferentes. Então, eu nasci para ser assim, acabam descansando no complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, é porque não tem jeito, não depende de mim. Tudo vem, já está tudo escrito. No final, se está escrito, Deus vai me salvar e você sabe, amém. Se eu não estiver também, estou perdido, não tem jeito. A minha grande dificuldade, eu não sei se eu quero entrar rasgando nisso aí, mas a minha grande dificuldade na questão da plena predestinação ou da predestinação radical é porque, a meu juízo, digo isso, a meu juízo, a predestinação radical, ela acaba transformando Deus no criador do próprio pecado. Deus é o gerador do afastamento, porque se ele criasse definitivamente uns para a perdição e outros para a salvação, ele teria que obrigatoriamente criar o pecado para afastar as pessoas dele. Não, se o calvinismo pleno fosse verdade, o diabo ia ser o melhor funcionário de Deus, porque ele ia fazer exatamente o que ele foi criado para ser feito. Exatamente. Então, o bem e o mal só seria caracterizado em uma pessoa, o mal está em Deus, porque Deus teria decidido tudo. E, de fato, é uma visão um pouco até fatalista, algumas pessoas usam um pouco essa frase. Agora, na história, até, enfim, eu vejo alguns relatos bíblicos, eu consigo ver Deus cercando o homem a ponto de, olha, eu quero que a minha vontade seja feita em detrimento da sua e ele intervém de maneiras sobrenaturais. E, em outros casos, no dia a dia ou até na Bíblia, a gente acha, poxa, por que Deus não veio aqui com uma intervenção? Mas aí, André... E ele deixou correr como se ele tivesse algum tipo de pred... Mas aí, vai esbarrar numa situação, por exemplo, faraó, que é o grande drama... Ele tira... Dessa coisa toda, ele diz assim, o Senhor, diz lá, escutou, o Senhor endureceu o coração de faraó. Se você for ler isso aí, dessa forma, aí você vai... Poxa vida, então Deus... Foi ruim, né? Ele endureceu o coração de faraó. Ele queria afastar, ele queria esse conflito mesmo. Só que aí a gente percebe a essência do ser humano, quem é o ser humano, quem é faraó? Faraó é alguém que se considera Deus e que tem o coração e a maneira de viver que o afasta já de Deus. E alguém, então, propôs pra mim uma seguinte questão. Se você colocar diante do mesmo sol concreto e manteiga, estarão diante do mesmo sol, mas terão reações diferentes. O concreto vai endurecer e a manteiga vai derreter. Não depende do sol, depende da essência de quem se é. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração de faraó, eu vou entender também que faraó, por ser do jeito que era, a presença de Deus diante do Senhor, teve sua vida endurecida, o seu coração endurecido. E não uma resposta imediata de uma prática pré-programada de Deus pra que ele fosse daquele jeito. E nesse quadro histórico aí, nós podemos ver também a situação do próprio Moisés, que foi escolhido por Deus pra desenvolver aquela ação, a princípio rejeitou, queria que seu irmão fosse cumprir o papel que era dele, e foi convencido por Deus a cumprir aquela missão que era dele. Essa missão é sua. O desejo de Deus era que ele cumprisse essa missão. Mas enquanto Moisés não deu sim pro Senhor, Deus continua argumentando até que ele fosse. Mas Moisés também poderia ter dito pro Senhor, não, não vou, não é comigo, manda meu irmão dele que vai lá, ele fala bem, eu sou gago, tenho dificuldades, sei lá o quê. Ele não iria cumprir a missão. Bom, vocês acreditam, lembra do caso que eu falei de quando Deus tira o poder de escolha do homem, eu citei Jonas, vocês acreditam que esse é um caso de Deus tirar o poder dele? Porque, de vez em quando eu, depois de programas disso, eu entro em questionamento, poxa, se nesse caso que era pra salvar todo um povo de nível que precisava ouvir, e de fato foi salvo pela palavra. Deus fez uma intervenção, meio que tirou a escolha de Jonas, no caso ele queria fugir, ele não, tô aqui, mas no momento do próprio Éden. Já que é pra intervir, por que não intervir no Éden pro homem não comer a maçã e não pecar, e aí salva a humanidade? Vocês estão entendendo? Não precisava salvar, já estaria salvo. André, André, é, é verdade. É, já é. Salvar de quê, né, André? Só existia salvação, mas o que eu penso assim, Deus escolhe muitos momentos de intervenção ou de limitação do poder de escolha do homem. Como é que vocês entendem esses momentos? Por que que ele escolhe pessoas em detrimento de outras, situações em detrimento de outras? Vamos pensar aqui, pegando a mesma situação de Jonas, né, é como nós hoje, as situações que Deus coloca no nosso coração, pra nós estarmos realizando em prol da obra dele, e nós nos encolhemos. Aí vem uma luta, vem uma dificuldade, a gente começa a buscar mais o Senhor. E Deus vai trazendo a luz, aquilo que Ele quer, e a gente se põe na posição. Eu creio que são ações que Deus usa a fim de convencer o homem de fazer, se submeter àquele direcionamento que Deus está dando pra vida dele. Jonas foi convencido dentro do ventre daquele peixe, né, foi colocado pra fora quando ele caiu em si. Mas ele poderia também, ali dentro do peixe, falar, vou morrer aqui e acabou. Não vou mais. Depende muito da lente com que você enxerga. Se você usar a lente da predestinação, em qualquer episódio da Bíblia, você vai encontrar base pra você crer na predestinação fatalista. Completamente definitiva. Se você usa outra lente, você vai ver, por exemplo, a lente que eu prefiro usar, na questão da interpretação nesse sentido, é Jonas que vai fugir da vontade de Deus. O Jonas faz uma decisão, eu vou embora, eu vou pra Tarsis. Tarsis representa o antagonismo completo daquilo que é a vontade de Deus. E ele, inclusive, investe dinheiro nisso. Tem muita gente investindo dinheiro pra fazer coisas que estão completamente fora daquilo que seja o projeto de Deus. E nós não estamos falando dos não-crentes, não. Mas, fora isso, ele vai e dorme numa tempestade, as coisas são terríveis que acontecem ali, até que ele é jogado fora do barco e a tempestade se acalma. Em momento nenhum, nós vamos vendo Deus o obrigando a ir. Absolutamente. Deus está fazendo, cumprindo o seu papel de indicar o caminho, de maneira até muito dura e firme, mas indicando o caminho. Até o ponto em que, como disse o pastor, Jonas, então, mesmo no ventre, ele cai em si. E não há outra alternativa. Por exemplo, o filho pródigo, ele monta toda uma estratégia logística da sua própria vida e como o que aconteceria na sua vida. Ele pensa, ah, eu morrendo de fome aqui na casa do meu pai, os trabalhadores têm o que se comer, têm o que se fartar, não passam essas dificuldades. Ele querendo comer a comida dos porcos. Mas se ele simplesmente refletisse sobre isso, a vida dele não mudaria. Aí a Bíblia diz assim, e levantou-se e foi. Então, eu creio que Deus sempre vai indicar o caminho da bênção, da salvação, da saída, mas a decisão de se levantar e ir é uma resposta humana. Vamos para o rápido break. Convencimento Deus faz, mas quem tem que agir é o homem. Foi bem colocado aqui. Vamos falar e vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para refletir ainda um pouco sobre isso. Porque, de fato, nós sabemos que Deus sabe tudo, tudo pode, tudo criou. Então, quando Ele nos criou, Ele já sabia quais escolhas nós faríamos. Mas isso não quer dizer que foi Ele que escolheu pela gente. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O antenado volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, mais de Deus para mim. E aí E aí E aí